Olá pessoal, muito boa noite para vocês que acompanham a transmissão do Portal do Jogo Olha você que está me acompanhando De qualquer ponto da cidade de Itacoatiara nós estamos ao vivo Começa a chover muito Itacoatiara, teve tiro, teve tiro, teve tiro agora Um motociclista acabou atirando em uma outra pessoa Aqui no bairro Iraci, olha só, os acontecimentos aqui no bairro Iraci não são poucos Aqui no município de Itacoatiara, nós estamos aqui na esquina da rua Manaus Com a rua Borba e acabou de acontecer aqui, digamos que uma tentativa de homicídio Uma tentativa de homicídio O camarada atirou contra outro motociclista No momento em que ele se refugiou aqui ao lado do estádio O rapaz se refugiou aqui ao lado do estádio Para você que está me acompanhando aqui, eu vou falar sem mostrar ninguém Só tentar ouvir o que aconteceu O cara atirou no outro aí do lado, né mano? Mas eles fizeram um tiro lá, ali perto do hospital Aí depois vieram perseguindo outro aqui Era mais um tiro aqui Eles vieram lá de perto do hospital, eles vieram perseguindo o cara Ele deu um tiro lá no cara e o cara saiu acelerando a moto E aí entrou aqui do lado do estádio? Isso, entrou do lado do estádio Entrou do lado do lanche aqui, foi? Isso, entrou do lado do lanche E aí o cara ainda atirou no rumo dele? Eu e o barulho de tira no atendendo e depois foi embora Pegou a volta de uma moto para o outro aqui, uma nota e foi embora E foi embora, e o rapaz que, no caso a vítima do cara que ele ia atirando, foi embora por onde? Foi embora, voltou para o hospital O outro voltou para lá Vocês estavam assistindo o jogo e o tiro comendo no fundo Tinha umas crianças no balanço? Sim, tinha umas crianças no balanço Aí, eles tiram o teu Meu amigo, olha só a situação aqui no bairro Irasi, na rua Manaus Olha onde aconteceu esses tiros Olha, você que acompanha a nossa transmissão, peço que compartilhem a nossa transmissão Chove muito no município de Itacoatiara É muita chuva, gente É chuva e é tiro também É tiro O rapaz entrou com a moto aqui para o lado do estádio No momento em que ele foi Que o rapaz alvejou, né? Na direção dele, atirou na direção dele Obrigado quem está chegando na transmissão Vizinho, a senhora conseguiu ouvir vizinho os tiros aí A senhora ouviu o barulho ou não? Deixa eu falar com o vizinho ali, sem identificar ninguém E aí, vizinho, o negócio foi bravo aqui Como é que foi a situação? Olha o gol, gol! Foi gol, foi gol, foi gol, foi gol Rapaz, o cara deu um ligado na TV ali, ó O cara quer saber do gol, gol do São Paulo Gol do São Paulo Bom Livramento aqui que o rapaz teve Ele fugiu com a moto aqui para o lado do estádio No momento em que o rapaz atirou mais uma vez No momento em que o rapaz atirou mais uma vez Alguém me ligou aqui de perto Não sei quem me ligou, mas alguém me ligou daqui Falando sobre essa situação Você ouviu o barulho do tiro aí, vizinho? Eu estava batendo no balanço Tu estava lá no balanço? Uhum Aí eles vieram de lá Aí quando eu peguei, né? Eu estava com ele aí, também eu e meu esposo Aí passaram da gente aí Um se escondeu atrás da casinha Um se escondeu ali atrás daquela casinha? Sim Aí meu filho estava aí no... No balanço? No balanço não aqui nesse... Descarregador Aí o rapaz parou aí na rua Aí perguntou se ele estava agaiado e tirou a arma Só deu tempo de eu segurar Meu filho que passou por mim, eu nem vi E ele atirou Ainda bem que a menina também que estava assistindo a televisão aqui, ó A funcionária aqui também, que é o nosso colega Ela levantou, nós pensávamos que era assalto Aí ela levantou, porque eu não tinha pegado nela Ela levantou e correu? Ela correu pra cá Ela pensou que era assalto Aí o rapaz se escondeu pra lá e o outro E graças a Deus também que ele pegou e não desceu da moto Se não atirou Ele atirou de cima da moto mesmo? De cima da moto mesmo Mas rapaz... Acho que a moto que ele estava é uma moto barulhenta, né? Era barulhenta Era barulhenta, né? É Tu ficou com medo, mano? Não Quando tu viu o tiro? Ele só viu um só Um só um tiro Mas tu não ficou com medo, não? Um dia que ela vai morrer, né? Aí tem pressa pra quê? E tu, viginha? Ela viu tudo Essa daí correu aqui, mas dentro Ficou com medo, viginha? Ela queria matar o cara, mano Fala bem Quem queria matar? Ela aí Ficou com medo, viginha? Ela tá rindo porque já passou o terror Mas ela tava com medo, né? Na hora todo mundo entrou em pânico mesmo Eu achei que era assalto, eu gritei assalto Ele gritou mesmo que era assalto Quem gritou? Ah, tu achou que era assalto? Porque eles desceram Eu ia pegar porrada de uma hora que fosse assalto Mesmo com arma? Não, eu lembro a arma Nós imaginávamos Nós imaginávamos Quem correu pra cá Que era o assaltante Não o rapaz Que tava na moto Entendi Entendi Depois o rapaz disse que ele tinha Ele passou na frente dele E tava sem farol Aí ele assustou Aham Ellen Marinho, obrigado pela audiência Ellen Marinho, vai pra casa, Jota Que tá chovendo Ei, tá chovendo mesmo Eu tô na rua, tamo trabalhando, ó Que chuva maravilhosa essa Muita chuva Deixa eu falar agora pra você Só segura Só segura aí Contra lá pra baixo, pra cima Deixa eu falar uma coisa pra você Deixa eu ligar a luz aqui Deixa eu ligar a luz aqui Deixa eu ligar a luz aqui Olha aí, ó Deixa eu falar pra você uma coisa Ele tirou aqui, ó Ele tirou Pá, pá, pá O camarada desceu da moto Veio lá no mundo do estádio Perseguindo Perseguindo uma pessoa na moto A moto dele fazia Pá, pá Um posto atinou lá perto do hospital Que eu vi o seu deus aí E o outro correu pra cá pro lado do lanche Meteu um outro pra cá pro lado O outro correu Não se escondeu Do negócio lá, ó Não corre no celular Só pega embaixo Pega em baixo Olha só Se escondeu ali, ó Deixa eu ver se tá escondendo Qual o raio na cabeça verde Teu chifre não segura não Teve tiro aqui, gente Tiro Nós estamos aqui no lanche pit stop No lanche do meu amigo aí Cadivulga aí Vai no tram bacana Do lado do lanche pit stop Foi a parada aqui, ó Aqui onde tem abacatada gostosa O cara correu pra lá Tinha umas piacinhas se balançando No balanço Tiro Aqui no pit stop Do lado do pit stop Houve perseguição Não se sabe quem é Não se sabe Não se sabe Quem são as pessoas envolvidas O lourinho aqui O cabelo do Neymar Achou O lourinho cabelo do Neymar Achou que era assalto Gritou assalto Não era assalto Estava perseguindo o outro Teve alguém que falou Que foi briga de trânsito Eu não sei dizer se realmente Foi briga de trânsito Certo é que Houve bala pra cá Pra tudo quanto é lado Vou já ver se pegou Em algum lugar ali a bala Foi pra cá, foi pra cá Foi pra onde? Pra cá, vê esse rumo? Foi Bora ver Bora ver Bora ver se pegou Em algum lugar Bora ver se pegou Em algum lugar Eu acho que tem marcado De tiro aqui Não tem marca não Não tem marca de tiro não Nós estamos aqui No nosso pit stop A que está brigando Da chuva aqui Hoje está alterado Teve uma tentativa De assalto mais cedo Houve um acidente aqui Que daqui a pouco Eu vou estar falando Desse acidente A perna do homem Virou ao contrário O homem teve Pra tudo exposto Já falei com testemunhas Que eu viro aqui Foi momentos de terror Uma criança Se balançava ali No momento em que O tiro Saia varando Pro lado daqui Do mundo estádio Vamos ver se a polícia Investiga essa situação aqui Desses tiros Ninguém sabe O que aconteceu Se o rapaz Chamou o outro de feio Ele ficou com raiva E atirou Ou se foi uma tentativa Mesmo De homicídio Ou se esse rapaz Enfim Já estava prometido Nós não sabemos direito Qual foi o motivo A motivação Desse tiro Desse tiroteio Eu estou falando com o microfone Mas está sem microfone Mentira Que eu esqueci De colocar o microfone Puta que pariu Não, mas Está saindo áudio normal Deixa eu colocar aqui Eu estou bizonhando Agora está com o microfone Eu estou bizonhando Eu estava falando com o pessoal Ali rapaz Eles falaram comigo lá E ele não saiu direito Não sei se saiu aí o áudio Eu estava falando que Olha Ali ó Um se escondeu ali Tiros aqui Perto do pit stop Esqueci de conectar o microfone Tudo é a pressa Agora já estamos com o microfone A você que está me acompanhando Mostra para lá o local Onde foi o tiro Foi para o lado dali Foi para o lado dali Muita chuva Itacoatiara Antes da chuva Minutos Quantos minutos antes da chuva Acho que uns 3 minutos antes Quer dizer que O primeiro tiro foi para lá O outro cara correu E atiraram para cá Foi O tiro foi no rumo aqui do estádio Foi Bom Não sei se você conseguiu ouvir O meu áudio Bem nítido aí no início Mas agora que eu conectei Aqui o nosso microfone É o nervosímico O cara falou Jota corre para cá Que teve tiro aqui perto do pit stop E eu vim rapidamente aqui Para a gente apurar as informações Eu fui lá para mostrar para vocês Bom Eu estava falando para vocês Da tentativa de homicídio Que aconteceu aqui Próximo Ou tentativa de homicídio Eu sei que um atirou no outro O rapaz correu para cá para o lado Eu vou aqui agradecendo a sua audiência Você pode curtir Comentar e compartilhar Deixa eu falar aqui Só mais uma vez com o rapaz Porque agora está com o nosso áudio Obrigado meu irmão Agora passou a chuva Agora passou a chuva Alguma coisa eles fizeram Pode ter feito alguma coisa Não sei o que aconteceu direito Está vindo chuva do novo remanço Como é que é o negócio aqui Cadê o policiamento na cidade É tiro, é tiro, é tiro, é tiro Por hora de bomba Bom, você que segue acompanhando aqui O portal do Jota Meu colega O rapaz falou O rapaz Tu estava me contando Que eles vieram lá do canto do hospital Sim, vieram de lá Vieram de lá Perseguição veio do canto do hospital Sim, vieram de lá E aí? Até aqui perto do lanche aí Ele deu o primeiro tiro perto do hospital Lá perto do hospital Aí depois deram outro tiro aqui Perto do lanche aí Outro tiro perto do lanche Entendi, valeu Obrigado, meu irmão Fui falar de novo com ele Porque no início a gente estava sem o áudio Olha só Nós estamos na rua Manaus Esquina aqui com a rua Borba Bem aqui no lanche speed stop Bem aqui no lanche speed stop Onde aconteceu O tiro Valdemira Boa noite, Valdemira Menezes Obrigado pela audiência Vou já chegar no conjunto cidadão Moreno Vou já chegar aí no conjunto cidadão Com a ela e Marinho Eita, moreno de menor A polícia vai já sair na chuva Estão dizendo aqui Não, a polícia está na rua Eu acredito que a polícia está na rua Muita chuva e está com a tiara Olha só Eu tenho informação Deixa eu mostrar para vocês Eu tenho informação Que um deles se escondeu aqui Um deles correu Do rapaz que estava atirando E se escondeu aqui atrás E ele atirou de lá E ele atirou de lá da rua Para cá Tinha uma criança se balançando aqui Tinha uma criança se balançando aqui Nesse balanço Eu estou falando de novo Porque no início da live Nós tivemos um pequeno problema de áudio Um pequeno problema de áudio Olha só Borges Vai comentando e compartilhando a live Vai curtindo aí gente Foi aqui Está chovendo Está molhando o celular Está molhando O meu colega disse Que ele atirou para cá Já pensou Se pega alguém ali Do outro lanche Que Deus os livres Que Deus os livres Que Deus os livres Atirou para cá Eu estou vendo Se pegou em algum lugar aqui Eu estou vendo aqui Se foi para cá o tiro Me falaram que o tiro foi para cá Um homem atirou no outro Gente Aqui na rua Manaus Foi tiro Acabei de falar com duas testemunhas Meu colega Acabei de falar com duas testemunhas Nós estamos ao vivo aqui No momento em que Houve perseguição Um rapaz em uma moto O que eu sei é que ele estava Numa moto barulhenta Ele estava numa moto barulhenta E atirou para cá Pá Pá Foram dois Foram um mais ali E o outro aqui Uma criança que correu risco aqui De bala perdida Eu estou saindo na chuva mesmo Para mostrar para você Eles vieram dali Do canto do hospital Na rua Manaus Agora está de acontecer O tiro também O Álvaro está dizendo O Álvaro está dizendo A bruxa está solta Compartilha a live E deixa o like de vocês aí Deixa o like na transmissão Deixa o like na transmissão Foi aqui que aconteceu Foi aqui Foi aqui que aconteceu Lá no balanço Como é que foi? Ai meu Deus Tu estava com teu filho no balanço Estava Ele estava ali Num escorregador Aí Veio dois rapazes De moto E aí o outro rapaz Vinha perseguindo ele Aí um correu Botou a moto para cá E o outro Ficou lá atrás da casinha Nascondido O outro atirou na moto Aí o rapaz Que atirou nele Perguntou se estava o gaiato Estava o gaiato? É Estava o gaiato Ele tirou a arma E atirou No sentido do cara? No sentido do cara Para cá Ainda bem que ele não enxergou Quem estava lá na casinha E aí eles foram embora Foram embora E a tua filha Correu para cá Meu filho Meu filho correu Não Que ele é bebê Ele ficou lá mesmo Ficou lá Meu Deus do céu Olha só gente A situação Olha a situação Que aconteceu aqui Paulinho Cleito Cuidado Jota Isso aqui em Manaus É Itacoatiara Arleson É Itacoatiara Amazônia 265 km Da capital amazonense Deu tiro aqui Perto do estádio Aqui na Roma Manaus Com a borba Eu não sei Eu não sei se foi briga de trânsito Porque o cara falou Tu está gaiato É para o outro Encostou e disse assim Tu está gaiato E o outro ainda disse assim Está gaiato É filho de japonês Ele disse Então pega Pá Atirou no rumo dele Isso foi o que a gente Já apurou aqui de informação Isso que nós apuramos De informação aqui Repórter veio testado Olha só Foi aqui a situação Foi aqui Deixa eu ilustrar Mais uma vez para você Deixa eu ilustrar Depois que ele terminar De merendar Ele vai filmar para mim de novo Ele vai filmar para mim de novo Eu vou ilustrar para vocês Como é que foi aqui a dinâmica Eles vieram ali De perto do hospital Na rua Manaus A chuva está passando agora A chuva está passando E o negócio está pegando E está com a tiara É rajada de chuva E rajada de tiro O Thiago Oliveira A bruxa está solta Prende ela Prende a bruxa Estou mostrando para você O local onde aconteceu aqui Jota, pede logo uma pizza Do tamanho família Aqui o pessoal vende pizza Aqui no Pit Stop Pizza gostosa Maravilhosa Eita rapaz Olha só Alterou agora Alterou Bom Pode ter sido uma briga de trânsito Que o rapaz veio parar aqui Na rua Manaus Atrás do outro E atirou Ou pode ser outra coisa Não sei Não vou me antecipar E falar o que eu não sei Mas eu sei que deu tiro Tá E tudo aconteceu aqui Tudo aconteceu Exatamente Aqui Olha só Deixa eu voltar a falar para você A dinâmica que eu tenho para falar Desse fato aqui É que o rapaz do testemunho ali falou Eles vieram lá do hospital E de lá ele deu um tiro Perto ali do canto do hospital Houve perseguição O rapaz entrou com a moto aqui para o lado Um largou a moto aqui Um correu e se escondeu aqui A testemunha falou Que um se escondeu aqui O tiro veio de lá O tiro veio de lá E ele se escondeu aqui Um se escondeu aqui O outro foi com a moto Para o rumo daqui E o camarada atirou E o camarada atirou Disparo de arma de fogo O rapaz está dizendo Se ele tivesse de matar Tinha matado Então ele só quis assustar O rapaz quem está falando isso aí? Não mostra ele não Mostra para ali Não mostra o pessoal aqui não Não mostra o pessoal não Tu acha que ele não matou Porque não quis no caso né? Porque ele atirou no rumo dele Só uma vez Duas vezes né? Ele atirou a primeira lá Para lá para perto do hospital E a segunda foi aqui Mas eu acho que só para assustar o cara então né? Não sei Ou foi para acertar? Com certeza foi para acertar né? É o que eu vi estou falando ainda agora Rapaz essa pizza está cheirando muito A pizza do Pitch Stop está cheirando Eu vou ter que finalizar a live mano Porque o negócio vai me dar fome E eu não posso comer agora Não estou comendo não agora à noite Não estou comendo Você que acompanha a nossa transmissão Qualquer informação 991 34 28 62 O contato está na tela Deixa eu ver se nossos comerciais estão na tela Que eu acho que até esqueci de colocar Eu esqueci mesmo pai Colocar aqui a nossa propaganda na tela né mano? Quem mantém o Portal do Jota aqui nativa Eu estava ouvindo o pessoal falando Olha você que me acompanha Não deixe de dar o like Dá curtida aí É importante para o nosso trabalho Curte Comenta e compartilha essa transmissão Você que segue acompanhando o Portal do Jota Universo da Construção Arlesson Celular Plus Postos Ferreira Alfa Refrigeração N1 Drive O seu transporte por aplicativo Já baixou o N1 no teu celular? É a corrida mais barata De transporte por aplicativo de Itacoatiara N1 Drive Baixa agora Tem moto, táxi, carro, frete Guincho e etc Estou falando de Postos Ferreira E Tutipane Pão Quentinho Chega a manteiga derrete E eu estou falando também de Alfa Refrigeração Muito obrigado gente Pela sua audiência Eu falei da Universo da Constituição E a Drogaria 24 Horas Drogaria de Popularéia E Baratão dos Remédios Eu vou finalizando aqui E a gente volta a qualquer momento De qualquer ponto da cidade de Itacoatiara Depois eu vou falar sobre o acidentado Tá bom? Vou falar sobre o acidentado Eu já entro ao vivo Fica ligado Daqui a pouco a gente entra ao vivo É o portal do Jota A notícia em sua mão É o portal do Jota É o portal do Jota